O meu santo de cabeça com axé, quero louvar É que eu vou no terreiro, bater cabeça no gongá E clamar com toda a força, epa babarruxá É que eu vou no terreiro, bater cabeça no gongá E clamar com toda a força, epa babarruxá Que os orixás tragam a benção, sua força e seu axé nessa filha Conte de cultura da Guimarães Jorri, Baragão Agora chegou aqui a delegação da Bahia Vamos receber um aplauso dos nossos queridos baianas e baianas Oh Bahia, Bahia Oh Bahia, Bahia que não sai do pensamento Oh Bahia, oh Bahia, ela é mãe do Brasil Terra da mulapa, do que reino campombré Joga capoeira, a Bahia com axé Oh Bahia, oh Bahia Oh Bahia, Bahia de canção vai ao pensamento Salve, o grande do norte, salve Natal Salve a capoeira da Bahia do Brasil Axé Vamos agradecer aos nossos queridos baianas e baianas Vamos ouvir aqui